Eu vejo a sua tão pequenina mão Fazendo o seu dever de casa sobre a mesa Eu te ajudo com o meu coração Cheio da mais clara das certezas Eu confio em você E eu sei que você vai conseguir Pois os seus rabiscos são a minha obra de arte Eu vejo graça respingar por toda parte Eu vejo um caminho de obras-primas Por onde você vai? Nunca se esqueça Que é assim que vê Coração cheio de amor do Pai Eu vejo você Fazendo sua lição E a sua mãozinha Às vezes chega a tremer E quantas vezes eu me vejo Na mesma situação Tentando a todo custo Fazer o meu dever E eu sei que às vezes é difícil Andar na linha assim E correr os riscos Não é tão fácil de fazer Então siga as montanhas Até chegar no fim Ligue os pontos Até finalmente Tudo aparecer E se você errar Eu vou sorrir então dizer Que eu confio em você E eu sei que você vai sempre conseguir Pois os seus rabiscos são a minha obra de arte Eu vejo graça respingar por toda parte Eu vejo um caminho de obras-primas Por onde você vai? Nunca se esqueça Que é assim que vê Coração cheio de amor do Pai Fala galera Eu sou o Beto da Barra Música e Instrumentos Musicais E que música linda, Fábio Parabéns Fábio Muniz Professor Fábio Muniz Músico Batalhando em todas as linhas A gente está aqui hoje para falar dessa afinação Antes de falar dessa afinação Eu gostaria de elogiar novamente Essa ferramenta aí Meu Paulo Luthier Paulo Luthier O violão O Fiel Acho que tem tudo para ser uma linha lá do Paulo O Paulo O nome já está dado O Fiel Fábio, vamos lá Por que essa afinação? Ser baixista, para começar Interessante isso Você só usa ela Ultimamente eu tenho desenvolvido outras Descoberto outras afinações Mas se você te dar um violão aqui Da afinação internacional Vai dar ruim Eu tenho que pensar mais Mas quando eu comecei a compor Eu tenho uma grande influência Que é o Stephen Curtis Chapman Da música cristã Um dos maiores nomes O cara mais premiado E ele gosta da Taylor Inclusive A Taylor fez uma linha Signature para ele E eu me lembro de escutar o som Do violão dele Parecia que O violão dele dialogava Com os arranjos de cordas E ele tinha um open string muito bonito O violão entrega mais Mais grave Ele entrega mais grave Ele entrava mais grave Eu percebi as cordas soltas Dialogando com alguns arranjos de violino Tchalos Eu falo Que aí só um dia eu vi um tutorial dele E ele usava essa afinação Dead Gad Na verdade eu uso Dead Gad Meio tom abaixo Ela chama-se Dead Gad? É Ela virou D-A-D-G-A-D D-A-D-G-A-D E eu conseguia fazer mais do que uma introdução Que fosse Dó, Lá menor Ou Sol, Mi menor Eu conseguia desenvolver Uma concepção Você dava mais liberdade? Eu tinha uma concepção mais livre agora Uma liberdade E fui perseguindo isso Isso tem lápis Os dez Dozentos Toca Toca pra mim as cordas Um acorde Sim Aqui Acorda Um acorde bonito Meu coração derreteu Quando eu escutei Sol Quando eu escutei Sol Maior É Como é que é assim Como é que é o Sol Maior? Por exemplo A gente sabe que o som Que o violão vai entregar pra gente Deixa eu abrir Esse rapaz aqui Estou fechado O Sol Maior Que a gente espera ouvir Na afinação estándar É isso Esse é o nosso som O Sol Maior Quando eu fiz o Sol Pela primeira vez No Dead Gad O Sol que o violão De me dar É esse Imediatamente eu compus Uma canção Por causa desse acorde Esse é o Sol Maior? Esse é o Sol Maior Da afinação do Dead Gad Então o segredo Não está nas cordas soltas Está no Sol Está no Sol Está no Sol Legal Olha isso As possibilidades Isso é a mesma música É o Sol Maior Mi Menor Que a gente conhece Assim Eu tenho esse som Dó E quando eu tenho Ré Eu tenho uma corda Sol Solta Que eu posso criar Diversas melodias Pode fazer Exatamente Isso é muito automático Eu fiz isso aqui Se eu não pegar A primeira coisa Que eu fiz É intuitivo Exatamente Uma afinação amiga Se você toca Se você toca Algum instrumento E não conhece Uma escala Horizontal Começa a estudar Tem algum problema Ele é feito para isso Também Para você usar A horizontalidade Das escalas É verdade Eu penso em Ré Maior Tanta coisa pode acontecer Por causa do Ré Maior Eu posso criar uma introdução Assim Posso tocar as tensões médias Uma sétima maior Ou a quinta Ou até uma tensão Mais diferente Que é a quinta Quarta Lembrando que o meio Ainda é igual Eu tenho Lá, Ré e Sol Exatamente como eram Mas as cordas soltas Vão gerar outros resultados Para isso A gente só recomenda Que seja um violão de aço Com cordas pesadas Eu uso o encordamento 0,13 0,13 Por causa dessa afinação Sempre aquece Esse aqui são músculos Assim como Sua perna Você vai jogar bola Com 30 anos Vai sair correndo Chutando a bola Vai dar ruim Então Eu estava conversando Com o Wallace Oliveira Que teve aqui Semana passada Está se formando em fisioterapia Cara Esse aqui é músculo Como qualquer outro Ele se lesiona É músculo e tendão Verdade Eu estou com a lesão aqui Agora Não estou podendo nadar Então gente Tem que ter esse cuidado Tem que cuidar Eu uso o 0,13 Por causa da afinação Porque as cordas São mais graves Entendi Eu estou meio tomo Abaixo da dead guide Na verdade Isso aqui É dó sustenido Entendi Então tem sons Muito mais graves Para a corda Poder soar bem E ela fica bem confortável Ela não soa Não me parece Uma 0,13 Se eu tentar afinar Em standard Eu nem ponho a mão Nesse violão Entendi Eu não fico tenso Ele A gente tem um vídeo Gravado aqui Se já estiver no ar Já vai estar na descrição O vídeo Ele é um violão Do lute Eduardo falou É o fiel Como a gente falou aqui Quando ele fez Para você Você já falou Ele é para usar Nessa afinação E ele fez uma construção Diferente para isso Ou ele fez um violão Como fosse Sim O Eduardo já me conhece A gente já se conhece Há alguns anos E eu posso ter A alegria De poder dizer Que eu tenho Um amigo Que faz um instrumento Pensando em mim Você fechou esse violão Onde? Na luteiria dele? Foi isso? Oi? Você fechou esse violão Onde? Na luteiria dele? Onde eu fechei? É Vou fazer Você foi lá Vê Eu já conhecia tanto ele No primeiro violão Peregrino A gente se conheceu Eu fui na casa dele Na oficina dele Na oficina dele Aí é muito especial Aí é um momento Inescritível Na época ele falou Eu não trago todo mundo Para cá não Mas eu gostei de você Vem cá E eu lembro Que quando ele Fez esse instrumento Ele tem uma característica Diferente E quando você conhece Um luteir Você aprende muito Sobre madeira Sobre a história Do instrumento Você conhece o instrumento Por passo É conhecido melhor Por dentro Isso modifica A maneira de tocar Por fora E ele criou Ele me explicou O seguinte Que o Dreadnought Da Martin Ele tinha esse tamanho Esse era o tamanho Do bojo dele Grande assim Só que Os músicos O traste 12 Batia aqui Ok Então os músicos De solo Eles tinham dificuldade De chegar nas regiões Agudas Eles disseram assim Eu preciso de mais ponta Eu preciso ter acesso a isso E aí O Dreadnought O nome do cara Que fez isso Ganhou o nome do Sheik E aí ele deu um cut Nessa ponta Do corpo do violão E ele passou a ser Um pouco menor Se você pegar um folk Convencional Ele é menor do que esse Só que A 15ª casa É o acesso ao corpo Ganhou-se acesso Mas se perdeu o som Quando a gente começou A falar sobre o violão Eduardo falou assim Fabinho Eu tive uma ideia Eu vou devolver O tamanho original Só que eu vou subir o braço Para você ter o acesso A 15ª casa Ganhou mais cauda lá Ganhei mais cauda O meu O meu Meu sound roll Está um pouco mais para cima E ele Ele é um pouco mais para o alto Mas eu tenho o melhor Da sonoridade Porque eu tenho acesso A 15ª casa Já para aproveitar Essa sonoridade Dos graves E sempre é perdido o grave Então meu dead guide Num violão grave Está aberto O violão Está aberto É uma coisa linda da galera É muito simples É uma afinação Que eu recomendo Para todo mundo Porque às vezes A gente está compondo E assim O violonista Vai para o piano E fala Meu Deus Que som diferente Vou fazer uma música aqui Quando você afina Diferente o seu instrumento De uma certa forma Parece que você está Com outro instrumento É verdade Ele vai abrir Outras possibilidades Outras janelas E você vai fazer Um outro tipo de música Por causa dessa afinação É bem legal E agora A próxima parte da live A gente vai dar um intervalo agora Vai ser sobre efeitos Perfeito Vamos fazer uma música então Ok Cheio de efeitos Uma música que você tem mais efeitos Liga tudo Liga tudo Então combinando Dead guide e efeitos Vamos ver o que a gente tem aqui A gente tem ligado o delay Produção Mostra a foto da pedaleira Por favor Produção Será que ele tirou foto Do meu tap tempo Que um amigo Fez para mim Ah O que eu sou Pardal 2 Na missão Oi Vicente Meu amigo Vicente Meu amigo É de 15 anos Que eu não vejo Se você tiver Vendo esse vídeo Desliga para cá Meu camarada Vamos gravar isso E ganhei isso Eu não fiz presente Da minha esposa Obrigado amor Te amo tanto E ganhei isso E ganhei isso E ganhei isso E ganhei isso Genial, cara! Genial! É divertido! É legal! Isso aí, galera! Essa é mais uma... Mais um vídeo aqui da Barra Music, assina o canal! E obrigado, Fabinho! E não perca o outro vídeo! Eu acho que é o vídeo, assim... O mais interessante, eu acho! Todos eles foram muito bacanas, mas sobre os efeitos desse filme! Eu não ia falar de cada um, separado! Valeu, galera! Que é 15 minutos, estamos de volta! Se estiver no YouTube, vai estar no YouTube, né? Se está vendo no YouTube, assina o canal! E busque outro vídeo aí na tela final! Verdade!